Música Música Ai, este virado é perigo Ai, este virado é perigo Ai, até faz primeiro céu Ai, até faz primeiro Música Música Ai, até faz primeiro céu Ai, até faz primeiro céu Faz primeiro infinito Ai, faz primeiro Música 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 Arrestado! Terceiro! Duos trinta! Trinta e sexta! Papai! Então, outra é o seu papai! Terceiro! Andacente! Diz o pai! Diz o pai! Diz o pai! Canta-me a dona, minha mãe! Ai, canta-me a dona, minha mãe! Será que é a pele minha? Ai, será que é a pele? E tanta gente tem! Ai, tanta gente tem! E não é o leite que é minha! Ai, não é a luta! Para a flor! Diz o pé! Duos trinta! Diz o cê! Diz o cê! Diz o cê! Diz o cê! Pega o cê! O Cme, o cê! Diz o cê! E na este cê! Diz o cê! Diz...